Nosso tema de hoje é o jornalismo em suas diversas vertentes e também a área sindical. E como tudo isso se cruza na pessoa de um profissional com um amplo currículo em diferentes veículos e empresas e também ativista da causa afro-brasileira. A outra atividade das Cogiras, no ano passado, em 2010, nós fundamos a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial que é ligada à Federação Nacional dos Jornalistas, de modo que ampliando esse trabalho e já temos notícia que outros sindicatos de outras partes do Brasil já estão estudando a possibilidade de estarem criando, sendo criadas comissões como as nossas que já existem, só para confirmar, aqui no município do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Um aspecto bastante interessante que a gente tem fomentado nessa caminhada das Cogiras é o registro de nossas atividades, seja escrito, falado e agora em vídeo. Então, a questão da memória, para que a gente possa preservar e repassar para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, é de fundamental importância para a gente. Eu lembro que quando a gente estava começando a organizar a Cogira, uma das secretárias lá do Sindicato de Jornalistas, a Eliette, ela encontrou em VHS um debate que ocorreu ainda nos anos 80 sobre a questão do negro lá no auditório do sindicato. O auditório não tinha sido ainda reformado. Nosso convidado de hoje formou-se em jornalismo na década de 1980 pela Universidade Federal Fluminense, quando também ingressou na arena sindical, participando da direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Já então fazia parte do grupo de trabalhos André Rebouças, entidade afro-brasileira com forte presença no cenário carioca e fluminense, trabalho que levou para a Rádio Tamoio, importante na época, com o quadro Ponto da Arte Afro-Brasileira. Fez também parte da equipe de esportes dessa mesma emissora e depois das rádios Guanabara, atual Bandeirante, Capital e Carioca, nas áreas de redação e produção e, eventualmente, apresentação ou ancoragem de programas esportivos. Já nos anos 90, integrou as redações dos jornais O Povo, o Fluminense e Jornal do Comércio, onde se especializou na cobertura do judiciário e da advocacia tributária. No setor sindical, sua grande realização foi ter contribuído para fundar a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Cogira, do Rio de Janeiro, atualmente ligada à Federação Nacional dos Jornalistas. Vamos conversar com o jornalista, militante e sindicalista Miro Nunes. Miro, é um prazer enorme receber você em nosso culto e nem resenha, uma pessoa amiga de longa data, com uma carreira marcante no jornalismo e uma militância expressiva no movimento negro. Miro, muito prazer recebê-lo. Bom, quero agradecer aos amigos, evidentemente, essa lembrança e dizer que estou aqui diretamente na minha residência, junto com a minha esposa Ana Gomes, também uma grande militante aqui, amiga de vocês também. Enfim, eu que tenho que agradecer a lembrança, lembrar desse velho jornalista e militante, atualmente funcionário público, porque a gente tem que defender o pão de cada dia, especialmente nesse momento que o Brasil atravessa, e que, lamentavelmente, nesses dias, há poucos dias atrás, a gente viu o pessoal, e mais uma vez, majoritariamente, para não dizer exclusivamente, negras e negros, enfim, indo atrás da comida de lixo, enfim, de restos. A gente sabe que, historicamente, isso aconteceu, e coisa muito pior aconteceu, lamentavelmente. Mas é recorrente isso. Por isso que eu estava conversando outro dia com o Filó, de que a gente, depois de uma certa idade, a gente, dentre os vários relevantes motivos de nós estarmos militando, a gente também tem um grande motivo, outro grande motivo, que é encher o saco dos caras, porque a gente se mantém vivo, que nem aquela história que eu falei com você, o negócio do John Wayne, o cara, pô, vem cá, o cara ia matar o outro antes. Não, mas você está vivo, não está? Eu pensei que você estivesse morto. Não, eu estou vivo, estou aqui vivo. E a ele, pum, dá um tiro no cara. Aquela história toda de faróscito americano. Mas a gente traz para cá, para a gente, e a gente ri para não chorar, até porque o lenço de papel também está muito caro. A inflação também alcançou essa história do lenço de papel. Então, nós choramos, nós ficamos tristes, etc., mas, no segundo seguinte, a gente se levanta. A gente bota o sorriso nos lábios, mesmo com um certo nervosismo, enfim, mas vamos à luta, né? Porque a nossa vida tem sido essa e vai ser essa sempre. A minha vida, e vocês dois, vocês dois, Medeiros, Filó, meu Deus do céu, se vocês tivessem nascido lá nos Estados Unidos, certamente já teriam pelo menos meia dúvida de filmes hollywoodianos, né? Aí ia ser difícil escolher o ator. Vai ser o Danzel Washington, ia brigar para escolher quem ele ia interpretar, o Filó ou o Medeiros, né? Enfim, então, eu acho... Sem brincadeira, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que nós, e vocês também, dentre outras pessoas, e para lembrar também, e esquecimos o Jamário Garcia, que também estaria dentro dessa... dentro dessa linha de raciocínio que eu estou colocando aqui para você no início, também já teria sido retratado em filme lá. Enfim, a gente é que não tem essa possibilidade aqui até o momento. Vamos ver se agora, né? Sei lá, tem esse evento aí do Marighella, do filme do Wagner Moura. Vamos ver, né? Que teve o... Colocaram o seu Jorge aí, tá? Apesar do... Enfim, tem aquelas diferenças. De qualquer maneira, é isso. O importante é colocar, é nos colocar no protagonismo de determinadas histórias, né? Porque senão vão pensar que só determinados segmentos é que lutaram efetivamente contra a ditadura militar que aconteceu em 1964, o 1895 do Brasil, mas que não foi só isso, né? Aliás, é como falava o grande Januário, né? Se você errar um pouquinho, você me corrigiria. Ele falava que não existe a história do Brasil sem a participação efetiva de negras e negros, né? A nossa história poderia existir sem o Brasil, mas a história do Brasil não existiria sem negras e negros. Então, eu acho que, para começar, acho que é isso. Enfim, aí... A gente vai tocando essa resenha aqui. Miro, você se formou em jornalismo na década de 1980. O que o levou nessa direção? Caramba! Olha, na época, o que eu posso falar, que eu lembro agora nessa época, é o fato de... falarem que eu escrevia razoavelmente bem. Alguns vizinhos que eu escrevia muito bem. Então, e eu tinha muita... Quando eu era garoto, eu via muita televisão. Eu acho que também um pouco daquele comunicador do Flávio Cavalcante, aquelas matérias todas que tinha. O próprio Amaral Neto, apesar de todo o viés político contrário ao meu, depois... De qualquer maneira, tinha essa... repórteressa que eu peguei na televisão, Gontígio Teodoro, que depois vinha trabalhar anos, muitos anos depois, vinha encontrá-lo na rádio, que o Jornal Dia teve na época, depois acabou a rádio. Mas, enfim, foi meu chefe de rádio e jornalismo lá também, na época. Então, eu acho que foi por aí. E eu até sonhei em ser apresentador de televisão, olha só. Ainda não consegui, quem sabe eu ainda consigo. mais ou menos na mesma época, você começou a atuar também na área sindical, não é isso? Como é que você chegou a essa... O que o atraiu para a área sindical? É, o que me atraiu foi justamente... Quer dizer, o que já tinha me atraído depois mais efetivamente, tá? Foi ter na universidade, foi quando explodiu essa coisa do tornar-se negro, né? Foi agora reeditado o livro da Nilson Lé Santos, com acréscimos, etc., prefácio de Maria Lúcia da Silva, a Lucinha lá de São Paulo, e mais alguns textos que ela tem aí. Então, o tornar-se negro meu surgiu naquela época, porque eu vinha num incômodo muito grande, principalmente na adolescência, com rejeições, inclusive, rejeições amorosas, porque você sabe que o garoto... Eu cheguei a ser, pode não parecer, mas eu cheguei a ser um garoto muito tímido por conta dessa... E aí, obviamente, que depois, você sabe tão bem o conteúdo melhor até, que depois a gente vai relacionar isso ao racismo, né? Mas a gente não relaciona na época, a gente não está... Não tinha preparo para isso, né? Aí, depois, na universidade, explodiu aquilo, quando eu encontrei o grupo Rebouças, tá? E aí, anos depois, lá na universidade, eu encontrei o professor, que depois veio a ser... Está vivo ainda aí, o professor José Carlos Monteiro, que veio a ser presidente, também um dos presidentes na época dos anos 80 do Sindicato do Jornalista Profissional do município do Rio de Janeiro, e aí ele me chamou para poder votar, não era nem para votar, porque naquele momento eu ainda não tinha, mas eu podia me pré-sindicalizar. Eu me pré-sindicalizei e votei. Aí fiquei lá, trabalhei em rádio, com os gestos a louco, etc., aí, mais ou menos, indas e vindas, participando, não como em direção. Aí, dez anos depois, ele tinha efetivamente o Alberto Jacó Filho, que era presidente do sindicato, contemporâneo meu, Então, ele me chamou para atuar efetivamente dentro da diretoria do sindicato e também, valeu sempre, eu fui e voltei sempre, aí eu não larguei, tá? Mesmo não integrando diretamente diretoria, eu sempre estava naquele grupo de apoio, né? Bete Costa, mais o Jacózinho, né? A Bete eu conhecia, mas depois eu passei a ficar mais amigo dela, mas depois, porque ela foi para a cenagem, etc., etc. Então, foi por aí, tá? Que eu comecei, e evidentemente que a questão racial, e principalmente depois que eu ajudei a fundar a Cogira, junto com a Sandra Martins, com a Angélica Barcha, e depois ver a Isabela e agora o grande Marcos Gomes, que também está integrando a comissão, né? Ela é... Principalmente com essas duas que eu citei antes, a Angélica e a Sandra, que foram, né? Junto comigo, a gente fundou a Cogira no Rio de Janeiro, porque dois anos antes, quase dois anos antes, já tinha sido fundada a Cogira em São Paulo e o Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente só pegou, pediu-me licença, pegamos o nome, e hoje já tem várias Cogiras foram espalhadas aí pelo Brasil. Hoje nós temos junto a FENAG, a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, que a gente chama de Conagira. Esse ano fizemos até um segundo encontro, eu não pude participar, porque ainda estava na recuperação daquela história da Covid que eu peguei, todo mundo já está sabendo o que é, graças a Deus me recuperei, mas quase que o papai do céu me leva. Enfim, mas aí graças a Deus fiquei, né? E aí, mas foi por aí, entendeu? Mas a questão racial certamente foi bastante relevante, importante para eu estabelecer aquela velha ligação entre rato e classe, né? Que vocês que são mais, que estudam melhor do que eu essa coisa, vocês explicam melhor isso, mas é o sentimento, tá? Aquele sentimento que uniu o rato e classe e a partir daí, nos anos, no início dos anos 2008, com o da Cogira e mais a gente fica... E atualmente eu faço parte da suplência da direção atual do Sindicato de Jornal de Profissionais do município do Rio de Janeiro. Então, é uma trajetória também em paralelo com a atividade profissional, depois eu fui ser freelancer, fui trabalhar um pouco no terceiro setor, ajudei a formular algumas coisas por forma de mulheres negras cristãs aqui do Rio de Janeiro e outras situações. E hoje em dia, de alguns anos para cá, eu só estou na área sindical, repito, como na qualidade suplente, mais suplente trabalhando e virei há quase 17 anos funcionário público que eu tinha sobreviver que, afinal de contas, também porque o dinheiro não... Enfim, eu não sou nenhum global, enfim, mas aí tem que ficar... Porque é só poucos, né? A gente ainda estava lá atrás, estamos lá atrás ainda, estamos lá na década de 80. Estamos lá... Eu avancei um pouco. É ali que você tem o grupo de trabalho André Rebouças, né? Você ajudou a criar o André Rebouças? Como é que foi isso? É, na realidade, quando eu cheguei, já tinha sido fundado, né? Pelo grupo lá, dentro do quadro Sebastião Soares, a Marlene Cunha, grande, infelizmente falecida há vários anos. Enfim, eu já cheguei lá com um grupo formado, eu na UF, tá? Na comunicação, e foi um impacto, o tal impacto que eu me referi, agora há pouco, enfim, aí eu cheguei no grupo e ajudei. A contribuição que eu posso dar no grupo é para poder ter uma leitura melhor nessa coisa da comunicação social. Foi isso. E aquela história da Rádio Tamo que você falou foi mais ou menos nessa época que a gente pôde estar inserindo o grupo nas preocupações em comunicação social e a questão negra, quer dizer, fazendo essa mistura aí para a gente ter essa preocupação na hora de estar militando contra o racismo. Nós vamos falar um pouquinho, queremos ouvir mais um pouquinho de você sobre o André Rebouças, mas vamos fazer isso no próximo bloco. E aí Legenda Adriana Zanotto